Para ilustrar o nosso conceito de mudança de coordenadas, vamos imaginar agora uma mudança de coordenadas que consiste em uma rotação dos eixos cartesianos no plano. Então, para isso, nós vamos usar este desenho aqui. Vamos supor que este aqui é o eixo x₁, este aqui é o eixo girado x₁'. O ângulo de rotação vai ser denotado por θ. Então, eu tenho θ aqui e θ aqui. Este aqui é o eixo que nós vamos chamar de x₂, este aqui é x₂'. Este aqui é um ponto qualquer no plano que tem coordenadas x₁, x₂, com relação ao sistema de coordenadas original. E ele tem coordenadas x₁', x₂' no sistema de coordenadas girado. Então, por exemplo, o x₁ está aqui. A coordenada x₂ é esta que está aqui. A coordenada x₁' pode ser marcada fazendo esta projeção. Então, aqui x₁' e aqui eu tenho x₂'. O que nós vamos fazer agora é estabelecer uma relação entre as coordenadas com linha e as coordenadas sem linha. Nós vamos fazer isso aqui de duas maneiras. Uma geométrica, simplesmente inspecionando esta figura que está desenhada aqui, e outra usando a técnica que nós desenvolvemos anteriormente, usando vetores de base. Notemos, então, o seguinte, a projeção desta coordenada x₁' no eixo x₁, como nós podemos ver deste triângulo retângulo aqui, é x₁' cosseno de θ. Agora, este segmento que eu estou marcando aqui tem que comprimento? Basta lembrar que isto aqui é x₂' e também nós podemos ver pela semelhança destes dois triângulos aqui que este ângulo aqui é θ. Então, este pedacinho aqui tem que ter comprimento x₂' senθ. Ou seja, qual é a nossa conclusão? É que x₁' é igual a x₁' cosseno de θ menos este pedaço que está aqui, que é x₂' senθ. Qual é a relação envolvendo a coordenada x₂? Vamos determinar este segmento que está aqui inicialmente. Então, x₂' cosseno de θ. Agora, quem é este outro pedaço que está aqui? Isto é fácil de ver, não é? Isto aqui tem que ser x₁' senθ. Então, qual é a nossa conclusão? É que x₂ é igual à soma destes segmentos, que é x₁' senθ mais x₂' cosseno de θ. Na forma matricial, nós podemos reescrever estas duas equações como a matriz x₁' x₂' igual à matriz com linhas cosseno, menos seno, seno e cosseno, vezes a matriz coluna x₁' x₂'. Este aqui é um exemplo de matriz ortogonal, ou seja, uma matriz que, quando transforma um vetor, preserva o comprimento deste vetor. Para determinar x₁' e x₂' em termos de x₁ e x₂, basta inverter esta matriz. Então, nós temos que escrever simplesmente x₁' x₂'. Qual é a inversa desta matriz? É cosseno de θ. Seno de θ menos seno de θ, cosseno de θ. Então, aqui vezes x₁, x₂. Eu gostaria de fazer aqui um breve parênteses para falar das transformações ortogonais. Vamos supor que nós temos um vetor no plano, um vetor qualquer, que nós vamos chamar de v, e ele é transformado por uma matriz. O resultado vai ser um vetor que eu vou chamar de v'. Se esta matriz A não altera o comprimento do vetor v, significa que v' e v têm o mesmo comprimento, o mesmo módulo. Isso significa que v' transposta vezes v' tem que ser igual a v transposta vezes v. Isto, por sua vez, implica na seguinte relação. Ou seja, isto aqui só vai ser uma igualdade se este produto que está aqui no meio for exatamente igual à identidade. Então, eu descobri que A transposta vezes A é igual à identidade, o que, por sua vez, implica que A transposta é igual à matriz inversa. Por isso que é fácil inverter esta matriz aqui, basta encontrar a transposta.